O incêndio de grandes proporções destruiu três casas na madrugada de hoje no conjunto 31 de março no Japiim, é um bairro da zona sul aqui de Manaus. Quatro viaturas do corpo de bombeiros foram acionadas para o local e 10 mil litros de água foram usados no combate às chamas. Segundo moradores, o incêndio teria iniciado por conta de uma vela acesa, mas as causas reais ainda são apuradas. Não houve feridos. Na noite desta segunda-feira, uma quadrilha foi presa quando tentava assaltar um ônibus da linha 448. Os passageiros reconheceram a quadrilha que já tinha assaltado o mesmo ônibus na semana passada. Os ônibus coletivos têm se tornado alvo fácil para os criminosos. Apesar do número de assaltos ter diminuído na capital, os usuários do transporte ficam amedrontados. As pessoas ficam em pânico, né, mano? Medo. Vem ficar sem reação, não fazer nada, tem medo. A polícia militar tem aumentado a fiscalização dos coletivos com a operação Catraca. Na noite desta segunda-feira, três homens e uma mulher foram presos suspeitos de tentar assaltar a linha 448. Foram os passageiros que acionaram os policiais depois de reconhecerem a quadrilha que já tinha assaltado o mesmo ônibus na semana passada. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, de janeiro até maio de 2019, foram registrados quase 500 assaltos a coletivos. Em algumas linhas, esses assaltos são praticados muitas das vezes pelos mesmos criminosos. A polícia apresentou nesta terça-feira, Jerry Benzaquem Carneiro, de 21 anos. O jovem é suspeito de seis assaltos à linha 408 e 068 e foi preso no momento em que iria assaltar mais um coletivo. Ele agia sempre da mesma forma e usava uma arma de brinquedo durante a ação criminosa. O homem já possui várias passagens pela polícia e usa tornozeleira eletrônica. Montamos um cerco com um efetivo tanto do 30º DIP como da 30ª CICOM e assim fizemos um cerco e aguardamos o assaltante simplesmente realizar o assalto e desembarcar, já que o mesmo sempre desembarcava no mesmo local. O suspeito foi indiciado por roubo e deve passar por uma audiência de custódia. O corpo de um militar do exército de 28 anos foi encontrado ontem no fundo de um lago, em Tefé, no interior do estado. A vítima estava desaparecida desde domingo e quem conta essa história pra gente é o repórter Alex Costa. A informação foi confirmada pela 17ª Brigada de Infantaria da Selva, batalhão onde o militar servia. O segundo tenente oficial, Stanley Magno Santos Cardoso, trabalhava naquela região há um certo tempo e estava num momento de lazer. Segundo informações de testemunhas, ele estava em um flutuante e, após mergulhar no lago Chidarini, acabou desaparecendo. Buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros e também pela Marinha do Brasil, mas ele não foi encontrado até o final da noite. O corpo apareceu apenas ao meio-dia da última segunda-feira e foi resgatado por populares. O exército brasileiro lamentou a perda do militar e também já informou a família. O corpo deve ser enviado para Brasília, de onde ele é originário, onde será velado e sepultado. Volto com você no estúdio. Obrigada, Alex. Alex, e olha só, começou hoje a campanha Maio Amarelo para conscientizar motoristas e também pedestres sobre as leis de trânsito e tentar diminuir o índice de acidentes aqui na capital. Atravessar na faixa de pedestre ou em passarelas, dirigir na velocidade permitida, respeitar a sinalização, usar o cinto de segurança. Parecem ser medidas simples, mas que podem salvar vidas. Mas será que os manauaras estão cientes disso? Sim, eu peco às vezes com o celular, mas o cinto eu sempre utilizo, não ultrapassa o sinal, mas às vezes peco com o celular ainda. É que capacete a proteção da cabeça, né? A cabeça cair, bater a cabeça já era. As ações de educação vão acontecer em diferentes pontos da cidade. Alguns vão ser na rua, outros nas escolas e até mesmo em empresas públicas e privadas. Todas as atividades são direcionadas para motoristas, ciclistas, pedestres, motoqueiros e a sociedade em geral. Tudo em prol da conscientização do trânsito. Para conscientizar os motoristas e pedestres sobre os perigos no trânsito, a Prefeitura de Manaus lançou nesta terça-feira a campanha Maio Amarelo. A gente vai identificando na rua, numa blitz dessa, por exemplo, um motociclista que está sem um capacete. Ele é parado. Ah, vai ser já autuado na hora? Não. Ele pode optar por participar, assistir um videozinho ali, em vez de ser autuado naquele momento. Então ele pode participar, assistir um vídeo, procurar se educar cada vez mais, se conscientizar. A intenção do movimento é diminuir ainda mais o índice de acidentes de trânsito. Este ano foram registrados 65 acidentes fatais do dia 1º de janeiro a 6 de maio, o que representa uma diminuição de 13% em relação ao mesmo período no ano passado. No próximo bloco, Defesa Civil começa a construir pontes em bairros de Manaus afetados pela cheia. É o que você vê depois do intervalo. O que você vê depois do intervalo?